Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate Galera, eu tô indo de Gunner novamente, deixa eu mostrar pra vocês, eu tô com a Grenade Launcher Plus com 182 de ataque Reload Very Fast e Recoil Average ali, né, mais ou menos ali o Recoil Tô com tiros aí de normal level 1, 2 e 3, Palette 1 e 2, Crag, Clust e Paralyzer, né O Recovery ali eu não vou utilizar muito, que é mais utilizado aí em Multiplayer, né Ou se eu quiser curar ali os meus Felines, né Eu tenho aqui a munição de fogo, que eu não vou estar utilizando Peraí, é, e tem o Slicing ali também, né galera, tô quase esquecendo ali, Slicing Porque eu tenho Rapid Fire de Slicing, que não vou utilizar muito E tem o Crag S level 1 aí, que é muito bacana, galera Eu tô com a Armadura do Cenotaur, com Reload Speed, né, mais um Piercy Up, tô ali com o Item Use Up também, que é o item que eu utilizar durar mais tempo E o Precision aí, né, que como vocês viram no vídeo anterior, né Ele deixa ali o meu tiro mais reto, né, caso a minha arma tenha algum desvio no tiro Beleza, galera, vamos falar aqui com a Guildmarn Lembrando que liberou outras quests, né, pra fazer, eu tenho que ir numa vila lá Porém, a gente tem que fazer aí, finalizar essas quests que a gente ainda tem aqui na vila Vamos ali atrás do Tigrex, galera Lembrando... Opa, peraí, tô quase esquecendo de comer aqui Lembrando, galera, que o outro Tigrex que a gente caçou foi uma quest especial, né Que ele tava em Apex Apex não, desculpem, ele tava em Frenzy, né Apex aí é um modo que só vamos conhecer lá pra frente Ele tava em Frenzy, né, e a gente finalizou aí o Tigrex Agora eu vou enfrentar ele de Gunner Dessa vez aí eu não tenho Evade Extender, né, pra me ajudar Então eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado aí, né Mas eu tô indo aí com outras estratégias, galera Ruler of the Frozen Seaway Vou falar aí que é o monstro que dominou aí a Frozen Seaway, né Beleza, vamos pegar aqui os itens que a gente vai utilizar Deixa aí a mini Whetstone, porque a gente não tá de Blade Master Vou começar aqui, galera, só dando... só fazendo dano nele, né Você pode ver que eu tenho 6 tiros ali de normal level 2 Então eu vou dar bastante dano nele aí Vou botar um Hot Drink aqui, vou preparar o Mighty Seed E vou utilizar só quando eu estiver entrando lá no mapa O Tigrex, ele começa ali em cima, galera, ó A gente vai ter que subir ali, esse paredão aqui Vamos enfrentar ele ali em cima Então vamos lá, galera, vamos atrás desse Tigrex aí Sobe, sobe Bom, deixa eu utilizar aqui um Mighty Seed, né E deixar vocês aí com a apresentação do Tigrex, galera Vamos lá Tchau, 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 tchau Opa, sai fora Tigrex Vamos tomar cuidado aqui galera Eu vou ter que focar ali Espera aí, espera aí Espera aí, vamos recarregar Beleza, aí eu vou focar ali nas patas traseiras dele Ou na cabeça, que são os pontos mais fracos aí do Tigrex Opa, acabou o tiro aqui, espera aí Beleza, agora a gente tem que se mover um pouquinho mais Cedo né, vocês podem ver que antes quando eu estava com Pera aí, pera aí Ah, certinho Aparentemente né galera, eu não tenho Opa, pera aí Eu não tenho certeza, mas aparentemente ali se a gente bater na cabeça Do monstro ali é mais rápido ali pra poder montar Fiz o que é uma cacetada só Espera ele virar ali a cabeça direitinho E conseguimos aí o Mount Não vai gritar não, porque eu não vou deixar Vamos lá galera, deixa eu começar aqui Dando um dano Opa, olha o barulhinho que meu Tiro tá fazendo, que dó Vamos afastar um pouquinho Agora tá melhor Tem a distância correta né, não posso ficar ali bem colado com ele né É só porque eu tô colado que vai dar mais dano né Vamos dar uns tiros aqui também Eu vou simplesmente fuzilar ele com esse tiro aqui A minha intenção galera, é ver se eu consigo deixar ele no Exaust Cansado né Então a gente vai bater bastante nele aqui com normal level 2 Vamos ver se a gente consegue aqui ó Tô focando aqui na pata traseira A pata traseira e a cabeça são os lugares que ele mais toma dano né Opa Sai fora daqui ó Você pode ver que agora ele fica bem mais próximo né Eu tenho que tomar bem mais cuidado Vou invadir Extender lá com o set do Lagombo e eu vou parar lá embaixo né Não tem muito perigo aí não contra o Tigrexon, aquele set Opa Dá um tiro aqui na cara Vamos, dá tempo da gente sair fora ali até ele se preparar Demos um tirinho, vamos recarregar Será que dá tempo? Não Dessa vez eu tomei, mas pelo menos eu não apanhei muito né Essa armadura já tá um pouquinho evoluída né Com Armors Ferry e... Opa, peraí Com Armors Ferry e Armors Ferry Plus né Então a gente fica mais tranquilo aí Opa, tá ficando agitado né Bom, vou tentar a mesma estratégia galera, vamos ver É, pegou na cabeça Mas não foi o suficiente agora Aí, opa, sai fora Não Olha, se eu fico ali Ele ia levar eu junto, isso daí ia dar muito dano Com paciência aqui né O Tigrexon é um monstro bem agressivo Vamos lá galera Toma na cabeça aí Tigrex Agora ele tá sentindo ó Acho que mais um pouco ali a gente consegue deixar ele no exa... Opa, ele vai gritar, peraí Vamos começar a nossa outra estratégia Que eu tinha comentado aí com vocês Da outra vez que enfrentou o Tigrex né Ele não é um monstro que costuma se mexer muito Quando ele tá com o efeito de Flash Bomb Então vai ser bem tranquilo aí Ó, vocês podem ver que ele... Tá parado ali e a gente tá fuzilando ele né Nossa, ele tá tomando muito dano ali ó Dá pra ver pela animação do tiro né Pegando um Splash ali gigantesco Beleza Ah, certinho galera Realmente parece que... Peraí, não vou querer perder esse Mount né Eu quero mostrar uma outra estratégia pra vocês aí Que a gente tem de Light Bovan né Principalmente com essa Light Bovan aqui Peraí Vamo, 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 vamo Calma, calma Tô quase caindo Ô, caiu, beleza Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui rapidão ou não Aqui, beleza, Craig Ah, eu tô muito perto Deixa eu dar dois, três tiros aqui E ver se eu consigo esquivar Vamos ver se dá tempo Não deu tempo Bom, tudo bem Tiro me afastou ali Mais três Tá certo Não deu a minha estratégia Ele fugiu E eu esqueci de marcar ele Olha que vacilo Mas vamo lá né galera Ele subiu Ou ele foi pro mapa lá de cima Ou ele foi pro mapa aqui do lado Eu vou arriscar o mapa aqui do lado Se não for a gente dá a volta ali Vai lá pro mapa de cima Não tem problema não Vamo fazer um pequeno tour aqui E enquanto eu vou explicando pra vocês né Galera, esse tiro de Craig Se eu acertar na cabeça do monstro Ele dá status de stun ali né Não é status Ele deixa o monstro tonto Então o que eu vou tentar fazer Eu vou tentar imobilizar o Tigrex Vamo ver se eu vou conseguir né E vou dar só esse tiro de Craig aí na cabeça dele Vamo ver se eu consigo aí Deixar ele tonto né É uma estratégia muito boa aí Pra utilizar contra ele também né Vou marcar ele aqui Antes que ele dê mais trabalho fugindo aí né Pera aí Acho que eu vou utilizar Uma trap aqui nele Pera aí Não Esperando uma chance pra acertar alguns tiros limpos Mas parece que não vai dar né Ele tá bem agitado Acho que eu vou ter que utilizar uma trap Deixa eu utilizar uma shock trap galera Só esperar aqui um pouco Beleza Vamo usar agora Ele tá correndo ali Não vai me acertar Agora vamo ver se ele Coopera aí Corre em direção a trap né Oh caramba Ah Rolei ali no tempo errado Dá rápido eu ter esquivado tranquilamente Eu fui um pouquinho afobado galera A pedra não tava nem vindo Na minha direção na verdade Opa Certinho Pode vir Aí ó Vamo focar aqui na cabeça dele Eu tô com rapid fire Então sai três de uma vez ó Calma Tô recarregando Vamos lá Mais Opa Deu certo ali galera Vamo lá Vamo finalizar esses tiros né Que dão bastante dano aqui na cabeça dele Acabei acertando as costas ali de alguns É Esse tiro dá muito dano galera No tigre Oi Ele tá cansado Hum Que tentação Pera aí Não Não Pera Ele te levou um Não vai fazer muita coisa nele aqui Mas vamo lá É só pra ver se eu consigo acertar aqueles Ah Ele já matou os ponchu ali Não mano Vamo continuar aqui Vamo brincar um pouquinho Ó lá Tem outro ponchu ali ó A gente faz uma limpeza no mapa também né Tô vindo com esse porque ele tem mais tiros ali né Tigrex Onde você tá indo? Você tá cansado? Volta aqui Ó o ponchu aí ó Como que a gente evita desses bichos atacar gente? Opa Tá fugindo do mapa A gente evita né galera De ponchu Se tiver outros monstros no mapa Aí você dá um pellet ali Ele pega em área E você consegue limpar aí né A área dos monstros pequenos né E ainda dá um dano No No Tigrex né Ou em qualquer outro monstro que tiver aí no mapa também né Vou tentar paralisar ele agora Você vê que Gunner é uma arma bem técnica Ele foi lá pra baixo E você tem muita opção galera Que nem vocês viram Eu comecei aí só batendo nele né Que é o básico é de Gunner Você pode soltar flash no monstro E fuzilar ele também Você pode Soltar Craig na cabeça pra estonar Você tem tiro de Paralyzer né Pra paralisar ele Essa arma não tem Mas se fosse outra arma Você teria ali também O tiro de Slip né Pra poder Botar o monstro pra dormir E explodir ele né Com um dano extra aí na Dano extra de explosão né galera Quando você coloca o monstro pra dormir E você explode ele Ele toma ali uma porcentagem a mais de dano Vamos lá Tá cegado Opa Essa é a novidade O Fear of the Night Nem isso ele fazia Ele ficava paradinho Não Nada disso Vou dar uns tiros aqui De Paralyzer nele Vocês podem ver que o recuo É bem grande né Geralmente esses tiros de status Ele tem um recuo grande mesmo Bom Tô na distância certa Então tô tranquilo Pode fazer o que você quiser E Tigrex Vamos recarrecar mais uma vez Tô sentindo que ele tá bem próximo De ser paralisado Toma aí Ô Pronto Tá paralisado Agora eu vou experimentar aqui galera Eu tiro os Slicing Vamos ver como é que é esse tiro Esse é um tiro pra cortar galera Ele serve pra Se eu acertar Não acertei o rabo ali Mas se eu acertar o rabo ali Ele ajuda a cortar né Mas eu tenho que atirar muito né Não é pouquinho não Opa Querendo me pegar na pirantragem Isso é fora Olha O tiro de Slicing Atrapalhou ele Porém eu não vou ficar utilizando Esse tiro não né Ele tá muito fraco Vamos aqui Vamos pro normal level 3 agora O normal level 3 Ele dá mais dano Que o normal level 2 Só que como vocês podem ver Eu só tenho 3 né Olha lá Vamos spamar flash bomb nele aqui E tirar na cabeça dele Ele carrega Vamos lá Estratégia básica né galera Tá sentindo Tá sentindo ó A distância tá boa Opa Nossa senhora Vamos ficar quietinho Aqui no chão Aí deixa ele embora Ah tá dando Dando legal ali ó Pela animação do tiro Batendo no Tigrex né Ah ele já tá só um pó Já galera Fugindo Vamos ver se eu consigo acertar ele Não Infelizmente eu tô com um ângulo Muito ruim né Tô bem embaixo do monstro Aí não dá pra gente Tentar derrubar ele né Deixa eu ver pra onde ele tá indo Não 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 Ele foi pro mapa ali de cima ali galera O mapa onde ele iniciou Bem aqui em cima Então vamos lá Deixa eu voltar aqui galera Pro tiro de level 2 né Porque ali eu tenho 6 tiros E eu vou dar aí mais dano né Porque eu tenho bem mais tiros aqui Aí Aí Deixa um pouquinho a vida Preparar aqui o meu flashbomb Vou recarregar o Normal level 2 O que que esse zamite tá querendo aqui? O que que esse zamite tá querendo aqui? Opa Sai fora Deixa eu ver mais um zamite ali ó Eu podia muito bem aqui puxar um pellet agora né Usar um pellet contra eles mas Não tô muito afim não Vamos simplesmente bater no Shigrex E torcer pra eles não atrapalharem muito né Vamos Shigrex Tá só o pó já Tá mancando Ele deve tá pra Ser finalizado já Volta aqui Opa Nossa senhora Quase acertou agora Pera aí Pera aí Meu rim de mira aqui Beleza Um pouquinho mais pra cima Um pouquinho mais pra baixo Beleza O que ele vai fazer? Ah ele vai gritar Vamos lá né Vamos aproveitar que ele vai gritar A gente dá uma paralisada nele E eu acredito que já dá pra finalizar ele né galera Vamos ver Vamos lá Nossa a frente da Flash Bomb passou muito rápido Lá vai ele e ele embora de novo Conseguiu fugir de novo Ia tentar atacar uma Flash Bomb ali Não deu muito certo não né Vocês viram que a Flash Bomb não demorou muito tempo nele agora né Vamos lá galera Deixa eu ver se ele tá indo pra cá Eu tenho outra trap aqui galera Eu tenho Opa Com a armadilha Você chega e o bicho já tá vindo em cima já Deixa eu colocar uma trap aqui na cara de pau mesmo Nossa Que sorte que eu dei Vai lá Vem pra trap hein Opa Não Desse jeito não vale Tá pulando a trap Pulou de novo Vai ficar trolando agora esse tigrex Vai logo na trap Meu filho Dá uns tiros nele aqui só pra provocar ele Isso Vem com tudo Aê Tá aí Pronto Duas Trunk Bomb Capturamos aí o tigrex galera Bem tranquilo né Eu vi ali que o Zamit chegou ali com tudo né Deixa eu pegar uma posição melhor aqui Eu já pego mais ângulo né Então vamos aí ó O pallet é muito bom pra limpar o mapa desses bichos né Tá aí finalizamos a quest Tigrex capturado né galera Vocês viram que até pra caçar ele Se eu fosse caçar sem capturar ele seria tranquilo Ele Bota ele ali no efeito da flash bomb né Ou então a gente coloca a trap pra mobilizar ele Mesmo sem a trap dá pra dar um belo de um dano ali Se a gente focar ou na cabeça dele ou na pata traseira né Que é os lugares que ele toma mais dano De tiro né Tá aí Hunter e Hunter Foi adicionada a galeria É isso pessoal Caçamos o tigrex Vamos voltar pra vila Eu acredito que não vai ter nenhuma história né Porque são quests aí que sobraram pra gente fazer A história aí só vai continuar quando a gente for lá pra outra vila né Que é a vila de Dundorma Bom então é isso pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí dessa brincadeira né Foi mais uma brincadeira do que uma caça aí contra o Tigrex De Light Bull Gun Uma das armas mais roubadas aí né Se bem equipado aí fica dessa forma né Fica muito boa É isso pessoal Deixem um like aí Se inscrevam caso queiram acompanhar O restante da série do Monster Hunter 4 Ultimate E outras que virão Nos vemos aí no próximo episódio pessoal Falou Fui 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 Obrigado.